Nesse vídeo eu vou mostrar o speed art do nosso golem de pedra parado, a movimentação dele parado. Só que antes de começar, na sexta-feira eu e o Marcos, nós vamos fazer uma live, a primeira live do canal. Às 20 horas, dia 11 agora. Terça, quarta, quinta, sexta. Então tem quatro dias aí. Chama o pessoal, compartilha esse vídeo pra dar aquela força pra gente. Será uma live que nós vamos fazer um gameplay mais contraído, conversando com vocês, pra vocês participarem também, espero que todos vocês gostem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Romulo e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maneiras que eu faço pra poder me inspirar na hora de fazer um desenho em pixel art. Eu sempre tenho falado muito aqui, eu tenho mostrado speed art, técnicas de desenho em pixel art, mas agora eu quero mostrar como que eu faço pra poder me inspirar. Não é uma regra, não significa que esse é o único jeito, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes você que tá chegando agora e não viu os vídeos anteriores de pixel art, é apenas um jeito que eu faço pra poder me inspirar e que me ajuda muito. E espero que isso te ajude também. Bom, você tá vendo essa arma aqui? Tá? Não se assuste. É uma regra de airsoft, tá? Não se assuste. Pode parecer óbvio que eu sei te falar isso, mas sei lá, né? Tem doido pra tudo. Vai que aparece um cara no canal e chama o Romulo tá com a armada dentro do vídeo, né? Que é airsoft. Bom, a primeira coisa que eu faço pra poder me inspirar é desenhando em um caderno com uma caneta. Ah, Romulo, eu desenho direto pro computador? Beleza. Eu gosto de fazer assim. Ainda que a mesa digitalizadora te dá uma liberdade boa, eu ainda não consigo largar o papel e a caneta. Eu gosto muito. Então eu faço alguns desenhos, não sei se vai dar pra vocês verem. Isso. É um dos levels do Ki. Eu fiz ele num papel, com uma caneta. Aqui tá outro nível aqui embaixo. E aí dele, eu fui tirando algumas ideias de objetos, de coisas que eu posso utilizar na decoração. Eu fiz e me ajudou muito. Não só no cenário, na parte de decoração do cenário, mas também nos personagens. Até mesmo nas ideias pra poder criar. Eu vou mostrar aqui um modelo. Eu vou criar um personagem que vai ser tipo um golem de pedra. Só que ele não pode ser muito grande, porque ele tem que caber numa tela de celular. Mas que ele vai ser mais ou menos 50% maior que o player. Que o personagem principal. Talvez o dobro dele. O nosso personagem tem 32x32. Talvez eu faça por 64x64. Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque o primeiro eu faço no papel. E aí no papel eu vejo como que ficaria na tela. Pessoal, mas antes de eu começar a digitar aqui, é muito importante que você curta esse vídeo, que você se inscreva em nosso canal. Ele nos ajuda muito, muito mesmo. Beleza? Bom, então vamos lá. Vou começar aqui. Criando mais ou menos a cabeça. Aquele bração gigante. Ele não pode ser muito alto, senão vai dar trabalho na hora de fazer o desenho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.